Tudo está na natureza, encadeado em movimento. O Saci, originário nas tribos indígenas do sul do Brasil, é contado em todas as regiões brasileiras e por isso a história modifica-se conforme o local. Inicialmente o Saci era retratado como um personagem negro e endiabrado, que possuía duas pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar um cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci, por sua vez, advém do folclore do norte do Portugal. Gorrinho esse que lhe concede poderes mágicos. Caporco! Sabe as levas da mata Sabe as levas da mata Sabe as levas da mata Sou uma sonhazinha, bambiô Eu me nunca lá na rosa Coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Sou um bertero e cachambu Toque no pé do joar Nem mistério a força de grego Fundamentos que vem de lá Bicho do mato some no grego Se escondeu um juramento Se escondeu um juramento É como a sua anarquia de amanhecer Te vira Dá-se ao escuro O que você acha assim? Eu ouvi lá na mata um trovão Meu corpo tremeu que sambar O trovão era meu coração Que na mata se fez trovoar Eu ouvi lá na mata um trovão Meu corpo tremeu que sambar O trovão era meu coração Que na mata se fez trovoar Nem todo mundo vê as coisas como elas são De verdade Na madrugada se ouvia O som da mata se abrindo Na madrugada se ouvia O som da mata se abrindo Caboclo velho fazia Brincadeira de menino Juro que vi Juro que vi